Teologia de gênero dele, independente da religião, cada um é o que é, cada um quer ser, seja o que você quiser ser, irmão, aproveita a tua vida e foda-se os outros, mano. Mas desde que seja de forma honesta, a pessoa respeite o espaço da outra pessoa, então, eu sou imparcial. Nós, como somos policiais, a gente não tem que escolher um lado, embora algumas coisas a gente talvez esteja em desacordo, mas a gente não pode manifestar a nossa opinião. É, mano. Esse bagulho de treta por política também, de parar de se falar, é uma bobagem, mano. Puta que pariu, mano. É, então, é igual o time, é igual a briga de time, o caso de time. Nossa, mas no time não precisa se falar, mano. O jogador tá ganhando milhões, né? Cê é louco. Todo mundo viu aí, eu sou corintiano, cara, mas o Corinthians, quando você perdeu, o Gil tá tocando pagode. Cê vota no Bolsonaro, cê não vai ser mais meu amigo, eu vou te bloquear. É, eu acho que... Cê vota no Lula, cê não sei o que, não, mano. Cada um devia votar lá e acabou, faz campanha, pra quem você quiser. Fala, rapaziada, vamos votar nele, porque é nós, tamo junto. Se não quiser votar, é nós, tamo junto também. Mas para com essa porra, mano. Pergunta o que ele acha do sargento Nantes. Cê já trabalhou com o Nantes? O Nantes... Antônio Jorge, abraço, Antônio. Obrigado pela pergunta. Um abraço, viu? Eu me recordo quando o Nantes chegou na rota, ele veio estagiar na minha viatura. Caralho, cê já tava lá? Já tava lá, já. Ele, eu lembro quando o capitão de rito chegou na rota também, eu já estava lá, já. Ah, porra. E ambos estagiaram na viatura, na mesma viatura que eu estava. É, mano? É, estagiaram lá. Quem era na viatura, cê lembra? Eu lembro que tava com o Nantes, tava eu... Quando o Nantes chegou, tava eu, o sargento Pedroso. Ele era cabo, né? É, era cabo. Tava eu, o Pedroso, o Mark Gleidson, um abraço, Mark Gleidson, da minha turma de 95. O Mark Gleidson, eu não me recordo quem que era o quarto homem. O quarto homem é sempre mais difícil de recordar. A gente recorda o terceiro homem porque ele fica atrás do motorista, né? E o Nantes tava de quinto homem, eu lembro, ele estagiou no meu pilotão de vespertina. Depois ele foi pra quarta CIA, se formou sargento, daí pra lá. Mas eu me recordo, sim, não tenho nada contra o Nantes. Uma ótima pessoa, um ótimo profissional de polícia. Eu até brinco com ele, ele fala assim, aprendeu direito, hein, mano? Então, é um cara esforçado mesmo aí. Tentou também, foi bem votado agora. E tá aí, tentando no espaço dele também, em meio, ó. Não sei se ele vai vir de novo à política ou não. Ou se ele vai tocar o sândalo de tiro dele, eu não sei. Eu acho que ele tem um podcast também, não sei. Não sei direito. Eu acho que ele tem um podcast também, não sei.